Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha mais uma vez aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma divisão. 848 dividido por 4, quanto que dá? Se você gosta do nosso canal, já deixa aquele like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Amigos, 848 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É importante que a gente conheça muito bem a tabuada do divisor. Professor, eu já sei muito bem a tabuada do número 4, então responda. Responda, 0 vezes 4 é 0, professor, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4, aí dá 4, professor. E 2 vezes 4, aí é igual a 8. 3 vezes 4 é 4 a mais, quanto que dá? 3 vezes 4 é igual a 12, professor. E 4 vezes 4, aí dá 16. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, você vai dizer 24. 7 vezes 4 é 4 a mais, professor, então dá 28. 8 vezes 4, 8 vezes 4, 4 a mais, professor, dá 32. E 9 vezes 4, finalmente, professor, dá 36. Muito bem! A gente começa olhando para este primeiro algarismo aqui, é um 8. Com ele já dá para começar. Fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Pode dar igual a 8, professor? Claro que pode, só não pode passar. Então o número é o 2, professor. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevemos 2 no quociente, 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevo 8 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é moleza. 8 menos 8 é igual a 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Forma-se aqui 0, 4. Professor, o 0 à esquerda a gente ignora, né? Exatamente. Então vamos olhar só para o 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4? Dá pertinho de 4 sem passar. Professor, vai ser o 1. 1 vezes 4 dá igual a 4. Muito bem. 1 é o próximo algarismo do quociente. 1 vezes 4 é igual a 4. Escrevo 4 bem aqui e realizo uma subtração. 4 menos 4 é igual a 0. Professor, depois de uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, né? Exatamente. É o 8. Ficamos com 0, 8, professor. Mas o 0 à esquerda eu ignoro. Olha só para o 8. Exatamente. E faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 8 sem passar? Professor, já sei que 2 vezes 4 dá igual a 8. Então escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevo 8 bem aqui e realizo uma subtração. 8 menos 8 é igual a 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, então esta é uma divisão exata. Podemos dizer que 848 é divisível por 4. E 848 dividido por 4 dá 212. Professor, muito fácil. Que bom que você achou. Vamos fazer esta divisão novamente. Professor, de novo, professor. Eu já sei fazer. Eu sei. Mas vamos fazer agora com cálculo mental. Professor, daria para fazer com cálculo mental? Claro que sim. Este número nós podemos quebrar em parcelas facilmente divisíveis por 4. Observe. Veja. 848. Eu vou quebrar e vou escrever assim. Como 800 mais 40 mais 8. 848 é 800 mais 40 mais 8. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Prontinho. Professor, eu já sei. Você vai dividir cada uma destas parcelas por 4. Essas parcelas são facilmente divisíveis por 4. 800 dividido por 4 dá 200. É fácil, porque 8 dividido por 4 dá 2. Então, 800 dividido por 4 dá 200. O 40 também é facilmente divisível por 4, né, professor? Isso. 40 dividido por 4 dá 10. É moleza, professor. Que bom que você está achando. E o 8 dividido por 4? Quanto que dá? 8 dividido por 4 é 2. Então, o resultado vai ser 200 mais 10 mais 2, que dá 212. Professor, é muito fácil fazer com cálculo mental também, né, professor? Exatamente. Como é que eu faço? Basta quebrar o número em parcelas facilmente divisíveis pelo divisor. No caso, o divisor é o 4. Então, 800 é fácil dividir por 4. O 40 também. O 8 também. Bem, então já podemos anotar nossa resposta, né, professor? Podemos sim. Quanto é que dá 848 dividido por 4 dá 212. Professor, eu achei muito legal poder fazer com cálculo mental. Você achou legal mesmo? Então, eu acho que você já sabe. Você vai deixar um comentário com o quê? Com a carinha sorrindo. A gente adora ver a carinha sorrindo. Ela representa que você está contente porque você aprendeu. Se você aprendeu mesmo, você vai praticar, né? Você vai tentar fazer essa divisão aqui. 525 dividido por 5. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo, você vai fazer até com cálculo mental. Deixe um comentário com a tua resposta. Vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus